E numa ação conjunta com a Polícia Federal, os policiais da CPED Aparecida conseguiram apreender 150 quilos de maconha lá na cidade. Muita droga, viu meu amigo? E aí quem traz pra mim é a Mônica Novaes. Mônica, como é que foi essa apreensão, em que região de Aparecida que foi? Gente presa, como que foi? Um casal preso, viu Branquinho? Um casal preso, essa droga toda escondida dentro de um carro de passeio. E isso, como você bem mencionou, graças a essa parceria, um trabalho em conjunto da Polícia Federal de Barra do Garças, que repassou essas informações aos policiais militares aqui em Aparecida de Goiânia. E quem vai dar mais detalhes pra gente é o tenente Hamilton Costa, que já está aqui do meu lado. Boa noite, tenente. Vocês, assim que receberam as informações, rapidamente já conseguiram localizar esse veículo. Boa noite. Boa noite. Sim. Rapidamente, ao chegar a informação da Polícia Federal, fizemos a evolução das viaturas para fazer o patrulhamento na região do Mado de Germana, onde que lá, patrulhando, constatamos a veracidade da informação. Foi abordado um casal num Fiat Argo branco, que ao fazer a busca pessoal no veículo, constatamos duas tabletes consideráveis de substância maconha. Ao checar os antecedentes do condutor, vimos que ele tem passagens no artigo 288 e no 33, né? E também no 16, tudo da lei de droga. E aí, perguntado a ele sobre a procedência da droga, ele, pelo nervosismo dele, ele já disse que estava tão somente fazendo a guarda. Nós perguntamos, guarda daquela maconha que estava no carro? Aí ele direcionou pra gente uma residência abandonada, onde que estaria lá a quantidade maior, né? A gente deslocou até essa residência abandonada. Chegando lá, a gente constatou, depois do adentramento tático, que lá estava 150 quilos dessa droga. Possivelmente a porção que estava ali no carro já era pra alguma entrega? Eles estavam trazendo tudo isso do Mato Grosso? Sim, essa droga veio do Mato Grosso, chegou pra eles, eles guardaram essa casa abandonada, que é um mocó, né? Não tem morador, não tem nada. E o interessante é que do lado da casa tem uma kitnet e esse casal mora numa kitnet, que dá a janela, dá pra visualizar essa casa abandonada, da onde eles faziam a vigilância, né? Isso porque a gente também foi na residência deles e lá também tinha mais substância da mesma droga, que era já a droga feita, o pagamento para eles concluir o serviço para a quadrilha. Deu ruim pra esse casal, droga que foi retirada de circulação e eles voltam pra cadeia? Sim, graças a Deus aí, dois miliantes presos, né? E essa grande quantidade de droga já tá recolhida já. Ok, então muito obrigada, Tenente Hamilton, mas o senhor não vai embora hoje não, viu, Branquinho? Daqui a pouco eu volto com o Tenente Hamilton, porque o pessoal da CPI aqui de Aparecida tá com muito trabalho e vão contar daqui a pouquinho sobre a apreensão dos celulares roubados e a prisão de um dos maiores receptadores aqui da região, viu?